Se pra me sentir inteiro, eu preciso da sua paz É uma sessão e eu viro o jogo pra nós Trazendo ouro pra nossa casa Já tô com saudade, quando eu voltar vou borrar seu gloss Leva um vinho pra nós, põe na taça Pode bola massa, que hoje eu tô sem preço Só sua presença faz minha cabeça Só quem tá gostando, só quem tá aqui até agora, tá gostando, tenho certeza Só quem não quer ver a mãe morrer, né, quando tá morrendo Não tem mãe, é isso aí, então Tá ligado, rapaziada Seca nunca vai, larga do pagode Mata esse cara do tetroide Seca nunca vai, larga do pagode Mata esse cara do tetroide Sempre que eu entro, eu venho à disposição Porque a minha cena é pra ser revolução E no meu pistol é a favoro Na primeira batalha, tire a camisa Né, se eu vou tirar seu couro Cê não vai tirar meu couro, pois cê não se valoriza Cê não sabe sobre a pele, muito menos cê pesquisa Cê é revolução, cê é a voz da favela Pois eu vim do Nordeste e eu sou o próprio Marighella Tudo bem, seu Marighella demorou, eu sou ligeiro Porque eu aprendi com esse manual do guerrilheiro Eu tô fazendo rap por aqui, nós é favela E toda vez que eu faço rap é de permuda e chinela Cê vai perder porque cê não tem o máximo respeito Aprender com o guerrilheiro e morrer com o tiro no peito Mano, dá pra perceber que cê não é um cara forte Cê vai viver na história o mais bravo da morte Qual que é o problema do tiro no peito? Esse não é meu fim Porque até a pomba branca um dia morreu assim Cê tá ligado em casa que agora não desmereça Esqueci o tiro no peito e acertei em uma cabeça Você falou sobre a pomba, pois você não é sagaz Olhando pro céu, procurando a paz Sabe por que quando cê rima cê não é poeta? Porque você acha que a paz vai se conquistar lutando em guerras Eu não acho meu parceiro, agora eu já vou até o fim Você que tá falando e falando isso sobre mim A paz eu não encontro no céu, não proceder Eu encontro ela em mim quando eu acabo com você Você não acaba comigo, mano, que vida ruim Pensar que a sua paz vai chegar com o meu fim Aí quando cê ver meu fim vai ser o seu tropeço Porque o seu inferno ele vai tá só no começo Tudo bem é meu começo, mas não é contraditório Porque todo inferno sempre começa num purgatório E no final das contas eu cumpri o meu papel Meu começo é no purgatório, meu final vai ser no céu E o final não vai ser no céu Hoje o seu final vai ser dentro do meu gosto O inferno não é o purgatório, dá pra ver Meu inferno é tá na terra sem não ter o que comer Vocês ouviram as imãs, barulho pra um sol com vontade Não gostou, palminha, certo? Barulho pra quem gostou das imãs do rap Diferentemente ao Vinícius ZN O rap com a zero, mas tudo que vai Volta! Joga a mão pro alto, joga a mão pro alto Volta! 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 Isso é batalha da leite que chegou invadindo a cena Tudo que vai voltar! Vejo da morena! Se ela não voltar, vou dar o grau de itinerário Tudo que vai voltar! Menos até o pai! Volta! 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 Cê falou que seu final ia ser no céu Infelizmente, cê não foi o cara inteligente Olhando para o céu, sua arte não é transparente Pois não entendeu o rosto do anjo que tinha em frente Uma coisa só que eu posso concordar com você Que o inferno é estar na terra sem ter o que comer Até eu começar a receber por improviso O que antes era inferno, hoje virou paraíso Isso não faz sentido, sabe por que? Você vai ficar arrependido Geral se anima, mas o que cê fez foi uma bosta Porque do primeiro round que isso foi uma resposta Isso não foi uma resposta, por aqui você é de ponto Porque toda vez que eu rimo na sua mente eu te pergunto Porque eu faço rima e a rima a gente junta Filosofia, pergunta atrás de pergunta Mano! Essa rima foi uma bosta A filosofia não é pergunta, ela é resposta Mas quando não tem resposta vai se perguntar Onde é o início, onde é o fim, onde tu vai chegar Na onde eu vou chegar não importa pra você Vai existir a resposta primeiro veio o porquê E no final das contas eu não sou questionável O porquê da sua vida é que eu sou inexplicável Você não é inexplicável, você é maleável Eu sou tipo a morte porque eu sou inevitável Toda pergunta tem resposta quando tá junta Mas nem toda resposta necessita de pergunta É claro, isso não necessita quando você tá no enquadro Aí meu parceiro vou perguntar no proceder Vou perguntar porque eu tenho que saber quem que é você Você quer falar sobre enquadro, sobre abordagem Sobre arma na cara, sobre não volta de viagem Você quer falar sobre isso aí, sobre a batalha em brasa E não saber se de noite cê vai voltar pra casa Eu também já passei por isso Quando eu ramelava e chapava com o meu compromisso Tava lá na piqueira, só lá vendendo droga Hoje eu tô vendendo rime, a energia é o que me roga Vamos pra votação que tem que ser geral, democraticamente Numa voz só e não foi dessa forma, certo? Vamos pra votação, você começou, né irmão? Barulho pra quem gostou das imagens de Vinicius ZN Computado, computado diferentemente Barulho pras imagens do Rap Barulho pras imagens do Rap Então já saiu, é isso Barulhorum com certeza Pássaro Barulho de FA